Fala aí galera, beleza? Aqui o meu fala é o CS e estou trazendo mais um vídeo e dessa vez galera um vídeo aqui de Simpsons with Undyram É esse jogo muito foda aqui né, encontrei ele na internet e decidi trazer pra vocês Porque eu gosto de Simpsons né, eu gosto de assistir esse desenho marotamente E não gosto, tô brincando, não gosto de assistir Simpsons, não sei porquê Mas eu não gosto de assistir porcaria de Simpsons nenhum, mas o gameplay até que é bacana E eu gosto né, de trazer, não, eu gosto bastante de Simpsons, eu acho um jogo bacana E um desenho bacana pra distrair um pouco dos jovens aí né, da galera, das crianças Mas eu, na minha opinião, eu curto um pouquinho de estar passando na Band, né The Walking Dead, The Walking Dead, deixa eu ver o que eu posso falar The Walking Dead, Simpsons também passa, são os únicos que eu vim né Eu não sei se está passando mais ou se está passando mais né, eu não sei Mas, na minha opinião, a Band tá melhorando né, na minha opinião ela era pior, ela era né, pior Era, não é mais né, antigamente Então, é isso aí, vamos falar com a Marge aqui, porque a gente vai ter que pegar um sorvete, se eu não me engano pra ela Então, né, a gente vai ter que pegar um sorvete, deixa eu ver que vá até o T, Wiki e Merge e compre um sorvete e cola Sorvete e cola, entre no veículo né, vamos entrar aqui no veículo Galera, se você for baixar esse jogo tá, uma coisa que eu ia falar pra vocês Se você for baixar esse jogo galera, ele não vai vir configurado, é, pra botão de ação né, de que é pra roubar carro, entrar em casas e etc Não vai vir configurado, então o que vocês fazem Vem aqui, aperta ESC, vem em opções Vai em controle E vai de personagem E aqui, ação entrar, vocês apertam F Ou entrar, eu deixei nas configurações do GTA SA, do GTA né, e controles do veículo Você coloca ação sair, você coloca F Que esses dois aqui, você vai tá entrando como personagem no veículo e saindo do veículo né, com a letra F Que é a mesma de entrar né, e isso aí não vai tornar bacana, né, não vai vir configurado, óbvio né Vocês vão ter que fazer esse espaço aí que eu te mostrei Para tá configurando o bagulho de boa E... Vamos quebrar essa porra aqui Todas as paradas que você vê dessa aqui, cara, vocês quebram, vai dar umas moedinhas pra vocês Um dinheiro Olha lá, aperte ação, que é a tecla F né Se vocês não configurarem, não vai dar pra você entrar em loja, pegar carro, falar com gente Não vai dar pra você fazer nada Perde ENTER e pronto, vai pegar o sorvete e a cola E a missão foi completada É... e... a gente vai ter que voltar lá pra nossa casa Né, se eu não me engano é isso A gente vai ter que voltar lá pra nossa casa E... vai ter que falar com a Margin de novo, se eu não me engano É... eu já vi os vídeos de Simpsons e Vídeo de Run Mas foi muito curto né, foi muito pequeno E eu vou trazer... eu vou trazer mais vídeos de Simpsons e Vídeo de Run Eu sei que tem algumas pessoas do canal que gostam, que se inscreveram por causa de Simpsons Ih cara, ali feps E... vou quebrar aqui E... tem algumas pessoas se inscreveram no canal por causa de Simpsons Né, eu sei que a conta me dá uns feedbacks, feedbacks bem legais Isso aí eu curto muito, que eu sei que tem algumas pessoas que gostam do meu conteúdo Não são aquelas pessoas que não gostam Você escreve no canal por interesse, coisa e tal Mas... tá ligado aqueles negócios de Surfer Sub, tá ligado? Eu fazia muito aquilo Na hora que eu cheguei nos 60 inscritos, eu parei com isso Né, não faço mais isso Porque é ilegal galera Não faça isso nunca na sua vida Eu já fiz isso, mas eu parei Né, não quero fazer mais isso na minha vida Depois que eu descobri que era ilegal Eu fiquei super chateado Porque ninguém me alertou sobre isso E... quem me alertou Foi um cara lá do Youtube Um cara do canal do Youtube lá Que eu até esqueci o nome Que eu fiz isso por mó tempo Então... o cara me alertou bastante Aí... Ih, caralho, vou perder pra esse filho da puta O cara me alertou Falou que era ilegal e coisa e tal Então... eu deixei pra lá Eu falei... nunca mais eu vou fazer isso na minha vida Né, senão eu vou se fuder com o meu canal E... isso é uma coisa que eu não quero, né Tomar na bunda com o meu canal Afi, filha da puta, arrombado E... eu não quero se fuder com o meu canal Eu acho que o meu canal tem uns conteúdos divertidos Eu sei que se algumas pessoas se sigam O meu canal parar e vão ficar muito chateados Os... para cá, que fodidão aqui Vamos... ah, mano, não entra nessa bosta aí Dessa escola E... eu sei que algumas pessoas vão ficar chateado Que eu sei que algumas pessoas gostam dos meus vídeos Outros vídeos do SWAT 4 Cansou 148 Vs e coisa e tal E ganhamos mais uma missão E... então é isso Que eu gosto, né O pessoal me apoia bastante O meu amigo R-Craft Como eu já falei em algum vídeo meu lá Ele me apoia E eu apoio ele também no canal Vou mandar uma mensagem pra ele Mas aí tá um mês da internet Então aí só vai poder ver a minha mensagem Só quando a internet dele voltar Que é... eu prefiro, velho Ficar sem internet do que... Eu ficar com a minha internet Porque a minha internet é muito ruim, velho Não é aquela internet ruim, sabe Ruim e ruim mesmo É uma internet lenta, de vez em quando, né Não é toda hora que ela fica lenta Mas... de vez em quando ela fica lenta E... muito, velho Muito Eu baixo aqui Mafia Eu baixo aqui... é... Modern Warfare 2, velho Modern Warfare 3 Modern Warfare 3 Vamos ser melhor Mais específicos Eu baixo em uma hora e meia Sei lá Uma hora e... Uma hora e quinze Por aí E... porra, velho A minha internet é de 15 megas, né E eu baixo aqui muito rápido, velho E agora eu tô baixando... eu tô baixando Modern Warfare 3 em quatro horas Cinco horas Que essa aí... eu, velho Eu não odeio, velho Eu odeio baixar jogos demorados Que demoram bastante Velho, eu sei que... Algumas pessoas que tipo... tem net de 300k Assim... coisa e tal 1k... e que é uma... tem uma internet mais rápida E coisa e tal Porque eu também comecei do internet de 15k Eu comecei com uma internet de 15k Eu fui pra uma de 1 mega Depois eu fui pra uma de 2 Aí depois eu fui pra uma de 5 Depois eu fui pra uma de 10 E depois eu fui pra uma de 15, né Isso foi uma internet de 5 e 5 Mas, galera, a verdade, velho Foi de 5 e 5 De 1 em 1 De 2 em 2 De KBPS em KBPS Foi de tudo, galera Eu tenho que conversar com os fãs deles ali Vamos ali E... porra, velho Caralho Eu... quando eu tinha uma internet de 300k Eu nem pensava, velho Nem pensava em fazer canal Fazer esses trecos, sabe Eu ouvia algumas pessoas fazendo canal Fazendo, não sei o que Lindo vídeos e coisa e tal Eu tinha vontade, sabe De ajudar pessoas Mas... é... Isso aí, galera Eu queria fazer, né Mas eu não podia Porque minha internet Era muito ruim, velho Se você mora aqui em Juiz de Fora, galera Igual eu Vocês vão saber que tem uma tal de hospedadora de acesso Mas... Mas, galera Não era acessa-acessa mesmo, sabe Era... era um Wesley Sei lá... o Wesley Um cara lá Com o pescador de internet E a net tava... Era muito lenta Não era lenta-lenta assim, sabe Mas... tipo... Era... era ruim Pra baixar as coisas, sabe Teve um dia lá Que eu baixei cálculo de 4, velho Uma semana, sabe Então... ficou muito difícil, velho Pra mim E eu fiquei... porra, velho Muito chateado Que a minha internet Que ela não... para Não andava, velho Era muito ruim Não andava de jeito algum Ter que conversar com o curso safado aqui E... então é pra ficar olhando aqui Eu fiquei embejado, porra E... E... Pegou um negócio pra me equipar meu carro Pra melhorar ele E eu ficava muito chateado, né Porque eu não podia postar vídeos Eu ficava muito a fim de fazer canal E coisa e tal E não podia enviar vídeos Tipo, se a gente virar um vídeo de um minuto E demorou umas umas duas horas, basicamente Achei o retrato da família dos fãs Porra, velho Mas a família dos fãs é muito chata Tomar no cu E... Eu ficava muito chateado Porque eu queria fazer vídeos Fazer umas coisas divertidas pro canal Mas não podia Por quê? É... Porque... E eu, galera Na minha opinião A minha internet era muito lenta A internet era muito lenta E... Porra, era foda, velho Foda demais Do que eu fazia vídeos Eu fui baixar com a fita de 4 Como eu disse Demorou uma semana Cerca que uma semana Eu baixo o Max Pine Sei lá Baixo o Max Bunda Sei lá Sei lá Que eu posso baixar Com um negócio de uma semana Eu posso baixar 3 GTA 4 Sei lá Eu posso baixar 3 vezes GTA 4 Que... Vai dar em menos de uma semana ainda Mas... É isso, né, velho A internet era muito lenta É isso aí que eu tava afim de falar pra vocês Trazendo o gameplay de fundo De simples vídeos e de RAM E eu não vou falar sobre o jogo Porque não é um vídeo falando sobre o jogo, né É um vídeo gameplay Então, um gameplay Eu posso falar de qualquer coisa que eu quiser Não posso falar sobre o jogo Mas sim falar de que que eu fizer nessa merda E... É... É basicamente isso, né, galera Tô fazendo missões aqui Missões, né Missões que a gente resetado aqui Pra fazer o vídeo Coisa e tal Então o vídeo deve estar dando uns 8 minutos pra agora Sei lá Cara, eu acho que tem que ir Tem que ir lá uns Flanders, velho Tô viajando Aqui Tardei meu carro lá, mas... Fale com o NER... NERD 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 Sei lá o nome, sapo E ganhei mais uma missão E é isso aí, né, galera Se inscreveu no canal Se inscreveu no canal Se ainda não é inscrito E até o próximo vídeo Valeu, com o NERD Um abraço Tchau Tchau Tchau